Oi gente, o Ilmarinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, antes de mais nada, aquele pedido que eu sempre faço aqui pra quem estiver chegando aí agora já se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário, tá? Isso é muito importante pra mim. Bom, novas regras do ciclismo britânico agora proíbem mulheres trans de competirem em eventos femininos de elite. Mulheres trans, homens trans, indivíduos não binários e aqueles cujo sexo foi atribuído ao nascimento como homem serão elegíveis para competir em uma categoria aberta sobre as novas regras, né? Novas regras essas que devem ser implementadas este ano ainda. Agora haverá uma categoria aberta e uma categoria feminina. Isso significa que a atual categoria masculina mudará para a categoria aberta. Ou seja, mulheres transgêneros, homens transgêneros, indivíduos não binários e aqueles que nasceram do sexo masculino irão competir na categoria aberta. Em resumo, gente, todas as pessoas que não nasceram mulher irão competir na categoria aberta, inclusive os homens trans que ainda não iniciaram a terapia hormonal. Aliás, mulheres também poderão competir na categoria aberta, caso queiram, né? Eu acho difícil alguma querer, mas enfim. A nova política é o resultado de uma revisão de nove meses que incluiu pesquisas médicas lideradas pelo diretor médico do órgão de ciclismo, doutor Nigel Jones. Essas pesquisas mostraram uma clara vantagem de desempenho, né? Para indivíduos que passam pela puberdade como homens e que essa vantagem não pode ser suprimida pelo uso de testosterona. A mudança na política britânica de ciclismo segue a norma adotada pelo órgão regulador de natação mundial que, no ano passado, proibiu mulheres trans de competirem em eventos femininos. E é o certo, né, gente? Corpos femininos devem competir entre si E corpos masculinos, que biologicamente levam vantagem, devem competir entre si também. Acho que a melhor solução foi essa daí mesmo, né? Todo mundo fica incluído e ninguém leva vantagem de forma injusta. A categoria aberta significa que existe uma categoria inclusiva sem a necessidade de declaração de identidade de gênero para quem quiser competir nela, que é a categoria aberta, né? Ou seja, mulheres trans não estão banidas da competição, como muitos aí gostam de falar, né? De forma alguma. A separação entre feminino e aberto é uma solução simples e direta, né, que oferece justiça e inclusão. Teve uma ciclista trans que já compete entre as mulheres há algum tempo que disse que isso, que essa medida é um genocídio de mulheres trans. Gente, que absurdo, né, dizer uma coisa dessa. Primeiro, que a banalização, né, do termo genocídio, que é um termo fortíssimo. Sim, não cabe aqui, né, dizer que isso é genocídio. É apenas uma medida que visa trazer justiça, né, nessas pesquisas. Já houveram outras pesquisas também nesse sentido. Um corpo masculino, que passou pela puberdade, né, masculina, ela tem vantagens mesmo com o uso de testosterona. Isso é pesquisa, isso é ciência. Então, assim, dizer que isso é genocídio é um absurdo tão grande, né, como falei, né, a questão da banalização do termo. E é mentira, né, porque não é. É só uma questão de justiça e essa justiça está sendo baseada em fatos, sabe. Houve pesquisas, né, em relação a esse assunto. Já estão havendo pesquisas, na verdade, há bastante tempo. Justamente por isso, o órgão de natação internacional já proibiu também mulheres trans de competirem com mulheres que nasceram mulheres, né. Então, assim, gente, vamos pegar mais leve, né, nas críticas. Eu acho que toda crítica é válida. Eu acho que cada um tem o direito de colocar a sua posição. Agora, dizer que é genocídio é de um absurdo muito grande, né. Bom, queridos, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo.